Fala, investidores! Bom demais da conta por aí? Meus amigos, agora parece que de fato o Bifound caiu, né? Virou Bibi e foi por uma super ex. Calma, antes de me xingar, não tô aqui pra brigar com você ou falar mal. Eu não tava torcendo pra você se lascar. Nunca foi isso. Eu só queria avisar novas pessoas para não caírem nesse problema que você se encontra agora. Mas vou te dar algumas sugestões do que você deve fazer agora pra que a gente tente pegar as pessoas que deram esse golpe. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você, tim-tim por tim-tim. Eu sou o Germano, aqui do Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo nesse like. Confira aí se realmente você é inscrito. Nossa meta de likes e eu dependo de você é de mil likes, tá ok? E bora lá, meus amigos. Bifound, Gitex, fora do ar, tá? Ah, mas agora a plataforma não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Calma, vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar. Como que a plataforma falava que ela ganhava dinheiro? Falava que ganhava dinheiro utilizando estratégias de compra e venda de criptomoedas e pagava em PIX. Agora ela vai pagar em Tokis Bibi, lá na corretora chamada Super X. Tá aqui, ó. Essa corretora aqui, ó. Super X. A qual eu nunca vi, nunca conheci e nem sei qual é o tamanho dela. Eu sei que se eu vier aqui, ó, na CoinMarketCap, ó, CoinMarketCap, que é um dos maiores sites de rastreamento de criptomoedas e corretoras, vir aqui em corretoras, ó. Se eu vir aqui em corretoras e pesquisar, olha, Super X. Vamos tentar achar a Super X e ver o tamanho dessa corretora que eles estão enfiando vocês, olha. E ela se encontra aqui na posição centésima quinta. Isso, centésima quinta, exatamente, ó. Só clicar nela aqui para que vocês possam ver. E o volume de 24 horas dela é de cerca de 13 milhões de reais, tá? É um volume até que legal. Só que isso aqui, conforme eles alegavam lá atrás de que não tinha liquidez no sistema financeiro para pagar vocês, era mentira, gente. Porque, olha, eles estão colocando vocês numa corretora que tem negociação de 13 milhões, ó, mil. Exatamente, 13 milhões de reais a cada 24 horas. Você pode até achar que é muita grana. Mas, peraí, agora você depende não só mais do processamento do sistema deles para a sua conta diretamente. Você depende da corretora, do sistema financeiro para processar para a sua conta bancária. Para aí e comece a analisar. Vê se o que eu estou falando não faz sentido para você. Faz sentido? Deixa para mim nos comentários. Nós não estamos aqui para brigar. Nós estamos aqui para analisar e ver qual que é a situação. Bom, passado isso, eu acredito que é um absurdo fazer isso com vocês, converter vocês em cripto sem vocês quererem. O que vocês queriam, na verdade, era os seus dólar, converter em reais, sacar e tudo mais. Vamos analisar outros pontos, tá? Outros pontos. Porém, antes de analisar esses outros pontos, eu quero convidar a todos vocês o seguinte. Se você aí quer aprender a investir em criptomoedas, calma. Não estou falando que eu vou te vender curso. Porque muita gente estava achando que eu estava fazendo vídeo da BFound para vender curso. Não é por aí. Eu te convido às minhas lives das 15 horas, onde eu explico sobre o mercado financeiro. E se você já quer adiantar, abra a conta numa corretora. Binance. Isso pelo link que está na descrição. Isso já me ajuda muito, tá? Pelo link que está na descrição. Você pode abrir na Binance, que é a maior corretora do mundo. Está há mais de sete anos operando. E se você não tem dinheiro para começar a investir, eu consegui, junto com a BitGat, 25 dólares para vocês. Você tem que depositar 50, mas vai aumentar mais 25. Você teria que depositar aí 250 reais para você começar a comprar criptomoedas de verdade. Você vai fazer algumas tarefas. Está na descrição do vídeo lá o link de o que você tem que fazer. A partir disso, você está habilitado a ganhar mais 25 doletas. Isso aí já pode começar a ajudar você a sair do zero, do absoluto zero. Bom, não vou ficar falando muito sobre isso, porque a ideia não é vender. É dar soluções. Como eu disse a vocês, olha, a recente ascensão da BFound já tem mais de um ano operando no mercado. Uma plataforma de investimentos que prometia retornos diários de 12,75. Se você não acredita nisso aqui, que ela prometia, eu mostrei nos primeiros vídeos, tá? Ela atraiu a atenção de muitos investidores. No entanto, surgiram relatos de dificuldade em realizar saques e suspeitas de práticas fraudulentas. A BFound se apresentou como uma plataforma de investimentos em criptomoedas, oferecendo rendimentos diários elevados e a possibilidade de escolher trades profissionais para gerenciar os seus investimentos. E aqui existe um problema. Entre os traders destacados estava Annie Richards, que supostamente ofereceria retornos anuais superiores a 1.000%, com a condição de manter o capital investido por 15 dias, tá? E aqui começava o problema, e eu falava isso para vocês várias vezes, só que muita gente vinha nos meus vídeos só para brigar comigo, acreditando que eu queria que você não ganhasse dinheiro, que eu tinha colocado dinheiro na BFound e tinha perdido. Cara, não é por aí. Não é por aí, tá bom? Sendo bem sincero com vocês. Annie Richards nunca teve nada. Inclusive, ela já deu entrevista falando que não tem nada a ver com isso. Sinais de alerta e suspeitas de fraude. Retornos irrealisticamente altos. Eu comentei com vocês, quando promete retorno, não é criptomoeda. Eu aqui, para os meus mais de 73 mil seguidores, mais de 200 alunos ativos no Telegram, e mais de, nossa, já passaram aqui mais de 5 mil pessoas das quais eu orientei até hoje. Nunca prometi um centavo, um por cento de retorno, porque não existe isso em renda variável. Fixe isso na sua mente. Dificuldade em realizar saques. Eles alegam que o problema financeiro é do sistema financeiro. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A Bifalm utilizou imagens de executivos renomados do setor financeiro para conferir credibilidade, sem que esses profissionais tivessem qualquer vínculo com a empresa. Só mentiras que vão construindo em cima de mentiras. Eu entendo. Eu entendo que você quer tirar o seu investimento, mas agora está mais evidente, meu amigo, que quebrou. Ah, mas agora é pela Super X. Gente, como assim? Como que você vai fazer as suas operações para você continuar recebendo? Então agora você só é investidor do Token Bibi. Você era investidor de Bifalm e agora só é investidor do Token Bibi. Cara, já pensa, raciocina. Briga comigo ou não? Se quiser, até me xinga, porque aí vai demonstrar o nível de conhecimento que você tem no mercado. Cara, começa a aprender. Vem participar das minhas lives às 15 horas. Você vai entender sobre o mercado financeiro. Não precisa você comprar curso de ninguém. Nem meu, de ninguém. Você só com a minha live das 15 horas vai entender o mercado. O que que é ouro? O que que é o dólar? Qual que é a função dele contra o Bitcoin? Por que que o Bitcoin se valoriza e desvaloriza? Todo dia às 15 horas eu vou comentando com vocês o que que está acontecendo no mercado cripto. Então já ativa o sininho, se inscreve, manda para os seus amigos aí da Bifound. Eu não quero briga com você. Eu quero somar com você. É isso. Não quero briga. Então o negócio é o seguinte. Vamos seguir aqui. E agora nós vamos lá. para que o pessoal possa correr atrás dos seus prejuízos. Quem teve muito, muito grande mesmo já contrata um advogado para correr atrás. Outra coisa. Vocês têm que ir nos órgãos oficiais. TVM. Vocês têm que ir aí na Polícia Federal, no Ministério Público Federal. Também em todos os possíveis lugares que vocês consigam ir. Porque quanto mais vocês se agitarem agora, mais vai chamar a atenção das autoridades para que elas investiguem essa pirâmide financeira e punam os responsáveis. Os responsáveis têm que ser punidos. Se confirmado as práticas fraudulentas, a Bifound pode sofrer diversas consequências legais, incluindo processos civis, criminais e intervenção dos órgãos reguladores. Bom, mas esses caras devem ser muito espertos. Já devem ter convertido tudo em criptomoedas e jogado fora do país. Porque é o que eu acredito que eles estão fazendo. Para que, inclusive, já estejam eles, os responsáveis, fora do país. Porque eles já viram o que aconteceu. Principalmente, olha, com essa outra pirâmide aqui, a Gas Consultoria, que o cara está preso. Só que eles viram que não conseguiram tomar o dinheiro dele porque ele deixou em criptomoedas e falou que perdeu a chave. É lógico que ele vai falar que perdeu a chave. Para que ele possa cumprir a pena dele na cadeia e, quando ele sair, ele usufruir desse dinheiro que ele pegou das pessoas. Então, quando eu disse a vocês que várias outras pirâmides já aconteceram, já passaram por aqui, não foi à toa. É exemplo disso aqui, olha. É exemplo disso aqui que eu estava dando para vocês. Estava falando sobre Swapnex, estava falando sobre várias outras pirâmides financeiras que já teriam acontecido no passado, olha. E o mais legal é que a BFound está... E o mais legal e diferente dela é que ela está alegando que ela já pagou vocês sem gastar um centavo. Porque ela ofereceu para vocês os tokens BIB lá na Super X. Só que qual que é a liquidez disso, gente? Presta atenção. Você pode... Eu vi vídeos de outros youtubers aí falando que ela converteu na quantidade de um para dez. Tá? E a inocência desses caras falarem isso é muito grande. Porque, presta atenção, um para dez. Tá, um para dez de nada é nada. Exemplo, vou dar para vocês. Do que adianta você ter dez mil dólares serem convertidos na quantidade de um para dez? Vai dar aí dez mil dólares? Mil dólares, dez mil dólares. Exatamente. E se esses dez mil BIBs aí valerem menos de um centavo de dólar? Ou muito menos que isso? Um milésimo de centavo de dólar? Porque em cripto a gente sabe que isso pode acontecer. Você vai ter aí um real. Ou um dólar, melhor dizendo. Então, meus amigos, nada está claro para vocês aqui. E olha a quantidade de pessoas pesquisando e fazendo visualizações em BeFound e Text. Já temos trezentos e vinte e uma mil visualizações. Não é reclamações, é visualizações. Então, quer dizer que muitas pessoas estão procurando o reclamo aqui, olha. para falar sobre a plataforma BeFound. Ih, galera. Aplicativo saiu até da loja da Play Store. Olha aí só. A app não acessa e sai fora do ar. Aplicativo sumiu da Play Store. Eu não estou aqui para brigar com vocês. Desde o início eu falei isso. Só que eu entendo todos vocês. Vocês queriam defender o dinheiro de vocês. Eu defendo o meu dinheiro. Muitos estavam falando, mas ela me pagou. Ela pagou porque tinha pessoas novas entrando. A partir do momento que a mídia, os youtubers, todo mundo começou a denunciar isso que estava errado, não tem mais pessoas entrando. A pirâmide quebrou. É assim que funciona a estrutura. Você, muito, infelizmente, aprendeu da pior forma possível, que é caindo. Então, a partir de agora, comece a estudar sobre criptomoedas. Dá para ganhar dinheiro. Estou aqui, estou falando para vocês que dá para, de fato, ganhar dinheiro com criptomoedas. Se não quiser me seguir, vai seguir Augusto Becks, vai seguir Investidor Sem Caô, vai seguir outra pessoa que fale sobre criptomoedas. Já que eu denunciei isso para vocês, talvez você possa estar com raiva de mim. Mas, eu firmo o compromisso com você, novamente, de que a próxima pirâmide que subir no mercado, eu vou denunciar ela. E aí, meu amigo, começa a prestar atenção. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Play the Game.